Fala galera, aqui falando bem, gostando de mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série de Pixar, que rapaziada, é o seguinte, meus amigos, no vídeo passado, nós upamos o nosso Arven aqui e tentamos matá-lo, matar o boss Reaper e não conseguimos, rapaziada, a galera deu uma ideia pra gente tentar fazer o boss, eu vou testar o negócio aqui, deixa eu ver quanto de dano tá dando o nosso espino, tá 31 mil de vida e 6 mil ali, 8 e 700 de dano, cara, ele tem bastante nível pra subir, porém eu preciso upar vida nele, eu tenho que dar uma escalada em vida nele, porém a gente vai tentar fazer com ele, e seguinte, cadê, não sei se vamos conseguir, Eu vou fazer um bloquinho de água ali, ver se eu consigo fazer, de boas, cadê, a gente quer, hein, aqui? Eu mudei as mesas de local, acho que eu tirei ela, né? Aqui, essa Beleza, fiz duas, acredito que seja o suficiente De qualquer forma eu vou fazer mais, até é simples de fazer, então não tem porque eu não fazer mais As aranhas estão aí, já produziram 14 joias, ó, uma hora que eu precisar eu vou ter Essa é a utilidade delas pra mim Se eu precisar pra fazer alguma cela, alguma coisinha, elas vão ter ali pra me ajudar Lembrando, rapaziada, desde já Deixa aquele likezada bolada, se você não for inscrito, se inscreva E bora que bora Eu tinha falado que a gente não conseguia fazer por causa do Spino não pegar o bufzinho de água, né, galera? É, a galera dessa sugestão nem lembrava O problema maior é tancar aquele ataque Esse é o problema maior Vambora, vambora Estamos prontos pra guerra Nem pensar que o Que o nosso bichinho ali tá dando mais ano que isso Nosso Nian, né, que doideira Mas é porque o Nian é filhote, né, galera 30% de status Se de tudo a gente não conseguir matar Nem assim, galera, nem com o Spino A gente vai ter que realmente tomar um casal Tirar filhote Vai ser a única opção pra gente, cara O bom do Spino é que ele é bem rápido, né, mano? A gente vai chegar lá rapidão Ele anda na água também Tem água no meio do caminho A estamina dele tá em 1400 Eu vou ter que comprar um pouquinho de estamina nele também Rapaz, o Nian tá muito forte, né? Parando pra pensar aqui Que é absurdo, né, mano? O problema é que o Nian não bate legal lá O Nian é baixo Aquele bicho vai ficar batendo de longe nele E vai ser uma tristeza Opa Calma Beleza Eu vou dar uma opadinha nele Vou ver que ele já tá aqui mesmo Tentar deixar ele 250 Será que dá? Acho que não dá Tá aí, 58 mil de vida O bichão Tancou 3 hits 70 mil de vida Vou começar a aumentar a melee Começar a dar uma escalada em melee Fica elemental Pode não São bastante bicho aqui Dá pra gente upar legal Antes da gente se matar É, eu só vou sair daqui morto Basicamente, né, galera? Porque Com esse pino Não sei se a gente vai ter aquela velocidade Que a gente teve pra fugir, mano Quando ele usar aquele ataque Estamina já foi Agora full melee mesmo, galera Ou deixa que 100k de vida Quanto que leva que a gente tá? 2, 2, 1 Não sei se 100k de vida vai resolver Eu chuto que não Matar você também Tá escalando o bichinho aqui agora Bom pra upar a gente 5 níveis Quanto que tá escalando? Ah, mano Dá pra deixar 100k de vida Pronto, já foi 100kzinho de vida, galera Cara, não é possível, mano Tô montando um monstro Pra tentar enfrentar aquela miséria ali, cara Se é possível, ele vai morrer Se não, eu vou morrer Suas duas vertices da vida aí, pô Tem duas opções ali Ou ele ou eu Vou falecer Deixa eu testar um negócio aqui Eu consigo imprintar ele Ele imprintou, galera Ah, agora vai Não, não imprintou, não Ele me enganou Só tá aparecendo que imprintou Mas não imprintou Não tá dando um buff Deixa eu testar o dano Pera aí Eu não tô ganhando um buff De imprinter Mas o status dele melhorou Pelo menos Ele tá com buff de imprintado Agora não vai ter desculpa De imprint, né, galera Pelo menos isso 150k de vida Ah, agora vai, mano Não é possível Deixa eu testar o dano Como é que ficou Ó Tô sentindo que agora vai 2, 3, 1 Deixa eu testar uma primeira coisa aqui Tô tentando botar água ali, né Mas não tô tendo sucesso Vai pra lá, Spino Rapidão Deixa esse bicho exetar Tá, vou botar aqui Tá aí, um bloquinho Coloquei na rampa Pra ver se vai dar certo Deu certo, galera O jogo que me deu certo É eu bater nele, né Aí, consegui agora Cara, eu vou ter que fazer uma armadilha Pra esse box, cara Ele trola muito, galera Olha isso Esse negócio dele ficar voando Aí é de botar, mano Vamos ter que fazer uma armadilha Pra essa misera, cara Opa 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 Achamos um bug Achamos um bug O bug era a posição da água que eu tava, galera É igual os bichos do ar Que não enxerga Enquanto você tá dentro da água Aqui é a mesma coisa O que é que eu vou ter que fazer? Fazer 121 Deixa eu puxar ele bem pra cá Tentar fazer a mesma coisa de novo 700 mil Hein, galera Quando ele vem pra cá Eu consigo dar um engatado legal De tapa nele Toma uma estratégia legal pra ele Mano, olha o dano disso Mas tanquei Deixa eu ver a vida dele Deixa eu ver se ele curou Não curou Não curou Sinto que tem uma esperança aí Caraca 2,800 por segundo 2,800 por segundo, mano Bem lembrado, galera Essa parada da água aqui, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não sei se eu consigo tancar outro Não, daquele não Mãe de vida Uai Essa merda é imortal, cara Essa merda é imortal Cara, eu vou fazer o seguinte Só tem um jeito de a gente matar esse bicho, cara Toma aí Deixa ele me batendo Pera aí, galera Só pra ver se vai funcionar, mano Eita, você tá aqui Fazendo o que aqui, doido Te botei lá pra tu não vir aqui se matar Ih, nem vai dar assim também não, galera Eu tô pensando aqui Mas se eu levar ele aqui pra baixo Deixa eu ver Ó Deixa eu dar um Infinity aqui Porque esse aqui é deslealdade, né, galera Deixa eu só Tentar um bom jeito que eu consiga bugar ele aqui embaixo Esse boss é imortal, velho Não tem como matar ele, não Ele arruma um jeito que eu não conseguir bater nele sempre, cara Eu bugo ele num canto Ele arruma um jeito, mano Ai, ai, ai Caraca, 3 e 500 Pera 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 Tem um sonho aqui Acabou Tá dando pra sonhar um pouco aqui Opa 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 Tá dando pra sonhar O bicho tava faltando só cavar a cova dele Olha onde esse bicho tá indo, galera Tô conseguindo bater nele, mano 38 Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Morrer 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 Eu não consigo bater nele, galera Aí é uma deslealdade, velho Mano, ele tá com 3k de vida Morreu Olha a minha vida, rapaziada Eu sobrei com 5k de vida Misericórdia Esse bicho tem que grupar muita coisa, cara Piscera de Quetzal Uma espada de osso De 200 e 11 de dano Ai E uma bota de mago, cara O que é bota de mago, velho? Eu não tô acreditando nesse, não Galera A gente matou, cara Com 5k de vida Com espino Tive que dar infinito Pra resetar minha vida Mas a gente matou, cara Tomando um tapa De 3 e 500 Por segundo A gente conseguiu E pra te tirar daqui agora, bicho? O que é que eu vou fazer? Tem que abrir um caminhãozão aqui Eu vou dar um fly, né? Vou dar um fly Ficar sofrendo não Deixa eu ver quanto ele inventa o porno Que eu nem reparei Já deve ter nascido outro também, né? Será que spawna Será que Ganha alguma coisa? Deixa eu ver Ou é só os itensia mesmo Não Só limpei o altar Mas nada aconteceu Caraca, mano Achei bem zoado, mano Principalmente a mecânica dele Ficar voando E você não conseguir bater, cara Eu literalmente achei que fosse morrer, cara Nem dá level, galera Pouco level também Eu literalmente achei que não fosse dar, não Na hora que ele usou o ataque Eu falei Beleza, morremos Ela tinha entregado o espino Nas mãos de Deus 146k de vida Ele tá com o status de imprintado, tá, galera? Por isso que ele tá Boladaço, mano Tá aí 12k de dano Deixa eu pegar o buffzinho de água ali Se eu não dou aquele infinite Eu tinha morrido, né, galera? Mas eu dei o infinite pra resetar a minha vida Igual a dele tinha resetado, pô Pra ser justo Porque resetou do nada aqui Tava 100% de boa treta aqui Ele simplesmente resetou, galera Vamos lá Vou resetar E Também com o O Nian Se eu tivesse o Nian pra me bufar ali Alguém bufando com o Nian Acho que Seria bem mais fácil O Nian dar um buffzinho bem hardcore E imprintado também, né, galera? Teria um dano bem interessante Mas é isso Objetivo cumprido Derrotamos o Boss Reaper Próximo vídeo a gente vê O que a gente faz Vamos ver se a gente dá uma daquela ali Eu quero dar uma daquela ali também Acho que eu vou dar uma daquela ali, galera No próximo vídeo Mas é isso Até o próximo vídeo Valeu Falou E pui